Parmeira com emoção O colombiano foi lá em cima para testar A abertura para o Zé Roberto Vai chegar a bola nele Ele dominou, resolveu não bater de primeira Tocou para o golaço De até ter mandado de primeira Mas dominou, olhou E só faltou gritar do lado de lá Faz um gol aí, Rafael Boa bola do Marouca Boa bola do Zé Roberto Chute preciso, bonito Aconteceu praticamente o jogo inteiro Agora teve o lançamento, o cruzamento para o Gabriel Gol Rafael Marques, gol do Palmeiras Pela sua, trouxe para a perna esquerda Cruzamento, segunda trave Rafael Marques Gol Cruzamento preciso do Kelvin Ele, o Palmeiras, abre o placar na Arena Corinthians O cruzamento, vai sair o gol, meia batida Rafael Marques Gol Rafael, Rafael Marques A inteligência A categoria do Egídio De primeira Ele já faz o cruzamento com curva Ficou na cara do gol, Rafael Marques Coloca, bola de um lado O Rogério vai para o outro E vira a goleada do Allianz Marques Aí Dudu Ajeitou, bola para o gol 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 O Aldax em busca do seu primeiro título Olha o Rafael Olha o Rafael, bateu para o gol Ah, Rafael, Rafael Marques Na luta Posta, da disposição É possível que chegue ao empate Clayton Xavier no cruzamento O toque de cabeça Chega ao empate Pouca gente acreditava Quando surge o alve verde em pôr Paulo André Contra o Gabriel Jesus Gabriel Jesus chegou, ganhou Entrou na área Tenta passar pelo Fábio Limpou, bateu GOOOOOOOL De Gabriel Jesus Do Palmeiras Aos 32 Fianos de bola do Robinho Olha a chance do gol do Palmeiras Olha a chance do gol Olha a mão Olha a mão Olha a mão Olha a mão GOOOOOOOL É do Palmeiras Pensamento, posição legal Gabriel Jesus entrou Na cara do gol Por cobertura GOLAÇO Ele domina Olhou para o goleiro Está adiantado Vai por cobertura GOLAÇO De Gabriel Jesus Transformando a vitória Do Palmeiras Em goleada Aqui em Piracicaba Que bola Meteu o Robinho Lindo gol Do Palmeiras 4 a 1 Ele e o Arboleda ali Tocou Vai bater De primeira GOOOOOOOL É do Palmeiras É do Keno Que É para ele Pé esquerdo Direto GOOOOOOOL Firme de novo Para você Scarpa Está lá Beijo Travessão E balança Rede 1 para o Palmeiras 0 para o Grêmio BBC A bola Ajeitou com o Rony Deixou a batida No Scarpa GOOOOOOOL O melhor lugar do mundo É dentro desse abraço Isso é também o Scarpa A perna esquerda GOOOOOOOL 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 Goza Do meio da avenida De muito longe De perna esquerda Veja aí O ângulo Do Matheus Teixeira Que não voou muito Não conseguiu Sair muito Do chão GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.